Música Rasgue as minhas cartas e Nem me procures mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto ao seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Se ainda tens, não sei Sozinho porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto ao seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me De volta-me 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 De volta-me